E aí, povo do vídeo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da Sua Naquinovela Direto aqui de Braga, em Portugal, Portugal Diário Eu me chamo Tio Maicon Eu sou Suelen, e aquela ali atrás é o Potocinho O Potocco está ali atrás Gente, hoje o dia está super, hiper, mega corrido Então a gente vai levar você um pouquinho com a gente Hoje eu já fiz tanta coisa, mas tive que ir nas finanças e resolver umas coisas A câmera está balançando um pouquinho, peraí que já vai parar Então tive que ir nas finanças Tive que ir na segurança e resolver umas coisas Tive que ir na segurança social A gente foi na loja do cidadão Suelen vai ao médico agora Tem que ir na Uber, meu Deus do céu Quanta coisa que está acontecendo um dia só Então hoje eu vou mostrar um pouquinho do dia para vocês E agora a gente está indo ao hospital, que Suelen tem uma consulta Bebê, fazer o que? A última consulta para ver como é que está o ovário, o útero Depois de tudo que aconteceu, a última consulta que vai ter para acompanhar Então beleza? Vamos andar um pouquinho com a gente Eu vou mostrar um pouquinho da cidade agora E a gente vai conversando no caminho Belezinha? Vamos lá? Vem cá, vim aqui e vamos para o vídeo Vamos ver Começando mais um dia, que alegria Como dizia o casal Romulo e Mirella do Treventure A gente está descendo agora aqui para Direção ao hospital, como eu já falei A gente está aqui do lado do Hotel Melian Fica bem aqui do lado McDonald's do Galtar O famoso McDonald's do Galtar 24 horas aqui de Praga Universidade do Minha em frente Esse McDonald's é vivo lotado Inclusive Esse aí à noite é um ponto de jovens O povo da universidade vem todo mundo para ir A galera gosta muito Então vamos contar o nosso passeio aqui Vamos dar a volta Para quem acompanha o vídeo diariamente Já conhece aqui tudo Já decorou Passando lá de esquerda de NL Laboratório da Anteologia Parque da Ponte A gente vai subir ali em direção ao Ao Braga Parque Em direção ao hospital Belezinha? Gente, hoje eu fui lá nas finanças Fui resolver uma questão do CAI Como prestador de serviço E é engraçado que tem dois Tem dois números Dois CAIs CAI é o número que eles usam como referência Tem alguma coisa no Brasil, B? Não Acho que não Quando você abre um MEI Tem o seu nome, né? É, você tem um MEI E você tem um códigozinho Que é o código da sua prestação de serviço Você abre um MEI relacionado a alguma coisa A vestuário Ou a prestação de serviço É, é tipo isso Só que cada um aqui tem um número Aí você vai pelo número do seu CAI E caso o seu CAI não tenha um número definitivo Assim, bem específico Você entra como prestador de serviço E foi esse que eu fui colocar Eu fui alterar aí para Para onde está feito específico Que é para a Globe, para a Uber Eats E vou incluir uns interessantes agora, viu? Fui botar certinho agora de trânsito Então vou formalizar bem direitinho A questão de trânsito Para a galera que quiser E tiver interesse de fazer o trânsito Do aeroporto do Porto para Braga E quiser encontrar comigo A gente pode marcar e pode conversar Isso já está oficializado nas finanças agora, né, B? É, agora está tudo certinho Tem que ter tudo bem certinho Para não ter nenhum tipo de problema E tem que cumprir as regras, né, macho? Então a parte de trânsito é a parte de tour agora Eu vou organizar, fazer parceria com alguma agência Alguma coisa do tipo Para começar a fazer passeio por Braga Então se você estiver chegando aí E quiser fazer um passeio Se tiver interesse Já deixa nos comentários aí Que a gente conversa sobre isso também Agora eu também tenho CAI de turismo Tenho CAI de aula particular Tenho CAI de tradutor Menino, agora tem coisa para caramba Já peço desculpa se estiver mexendo muito Esse suporte daqui para... Desse carro não é muito bom Ele treme bastante Beleza? Então é isso Ressaltando aqui a importância De quando você chegar e começar a trabalhar aqui Se você quiser trabalhar como autônomo Você fazer tudo bem certinho Vai nas finanças, macho Na dúvida, vai lá Se informa direitinho Não faz tudo pela tua cabeça, não Cuidado Porque... Às vezes as pessoas dão informações erradas Na dúvida, vai lá É sempre melhor, tá ligado? Para você não ter nenhum tipo de problema depois E... De repente pagar uma coima, né? Coima, inclusive o cara me explicou hoje Coima é tipo uma multa, mas leve Coima é quando não é um processo criminal Tipo assim, você fez uma coisa errada Sua mãe te deu só um puxão de orelha Coima é basicamente isso Belezinha? Aí quando você faz uma coisa errada Você leva uma pisa Aí é a multa Ó, lembrando o pessoal do interior Aquela surra que você levava de cabo de vassoura Pronto, isso é uma multa Quando sua mãe dava só um grito Isso é uma coima É Eu acho que não tem explicação melhor do que essa, não Belezinha? Então se informa direitinho com as finanças Foi isso que eu fui fazer hoje Na dúvida, fui lá Estive lá três horas Encontrei até com o inscrito É sempre, é sempre mó legal encontrar Com a galera Agora vamos entrar aqui no hospital Olha a plaquinha aí É pra onde, Bezão? Visita, urgência Fazer aqui a rotunda Vai pegar a rotunda Eu vou tentar resolver E trocar esse suporte E esse não ficou tão bom É verdade Então pronto, estamos chegando aqui no hospital Vou deixar a mulher E vou confirmar meu dia Inclusive tem gente que parece Que está sendo até multada ali Vocês vão ver de antemão E está sendo multada mesmo Está sendo multada Parou errado, filho Quase Parou errado, já era Essa é a entrada principal Pra quem vem pra consultas É aqui Pronto, deixar aqui a mulher Urgência lá do outro lado Vou virar pra praça de espírito de vocês Até daqui a pouco, na verdade, né? Já já a gente se encontra Agora eu vou lá pro outro lado da cidade Atravessar Voltar na Uber agora E ela vai pra... E Natália vai ficar com o papai E é isso aí Beijo, beijo Tchau Tchau, gente Vamos lá, vamos andar? Tchau E aí como é que eu gravo um vídeo sério desse jeito Não expliquei A pessoa estava falando de finanças De coisa séria E agora está aí Vou estar brincando É o dia todo desse jeito Então, a Sueli vai contar Fazendo a bolinha aí É, eu fui lá resolver as coisas na Uber Graças a Deus, aparentemente, está tudo resolvido É, um monte de burocraciazinha Depois eu vou atualizando pra vocês Como é que... Como é que vai ficar no final das contas Como é que vai se resolver Eu sei que você quer prestar atenção em mim Eu só estou com a Natália brincando aqui com a mãe Meio que assim, a tia aqui com a mãe Vai, pega a bola Pega a bola Pra... Pera aí Ela gosta desse negócio Caiu no nariz Pronto, turismo Agora fala um pouquinho Como é que foi pra você o negócio Agora vai pro papai É... Eu fui pra consulta A gente... Ela fez algumas perguntas Eu vi como estava o útero E etc E foi isso A consulta foi muito tranquila Mas... Acabou, né? Ainda não Ainda não Ainda estava com uma isenção É... E... Aí foi muito tranquilo Lá, depois a gente... Se essa é a primeira vez que você está vendo a gente Ou vendo coisa sobre Portugal Aqui a saúde pública Ela tem um custozinho Se chama taxa moderadora E como a Suelen estava grávida E perdeu o bebê Ela ainda continua isenta Porque a consulta de hoje foi... Foi em relação ao... Ainda sobre a gravidez Então eu não paguei nada Eu fui pra obstetrícia Aí eu não paguei nada E acabou que... A consulta foi muito rápida Do horário marcado Três horas me chamaram Três e quinze Eu já estava liberada E na volta A gente passou Ali no cheio-cheio E eu comprei umas coisinhas Foi, comprei umas coisinhas Deixa eu mostrar pra vocês O que eu comprei Tá aí, Ju E todo dia compra alguma coisa, né? Comprei uma sandália E eu acho que ninguém adivinha O preço dessa sandália Três euros Mostra a sandália pras pessoas aqui, filha Sua sandália crocs Mostra a crocs pras pessoas Mostra aqui, ó Pras pessoas aqui, ó Mostra, filho Segura Quer não Tá fina Pra Natália eu comprei a crocs Por causa do distraude É melhor porque se... Pessoal recomenda É, se sujar Comprei ainda uns lacinhos pra ela Tipo... Ih, tem umas coisinhas Que é mais fácil Não vai colocar E umas coisinhas pontuais Tipo... Eu sei pra que esse povo Quer prender cabelo de criança Mas não sei pra que eles não Então, eu comprei só um broxinho Pra ele botar assim do lado E ficar tipo tudo muito limpinho Pronto Hoje... Hoje vocês estão vendo A vida real sem cortes É assim que é o tempo todo, viu? É a gente brincando com a Natália E ela rende correndo Dentro de casa E é assim que eu paro pra gravar E evitar os vídeos Pros intervalos Então eu tento Por hora que ela para Pra fazer as coisas Mas hoje realmente não dá Foi muito corrido o dia É, pois é Eu nem apareci no Instagram hoje Tenho nem um story Não falei nem um bom dia Brasil Boa tarde Portugal Hoje não teve E aí ele vai lavar roupa Vai cozinhar Então assim... Hoje foi um dia muito horrido Hoje a gente está aparecendo aqui Pra dar só uma conversa com vocês Então eu quero aproveitar Que a gente está chegando em um ano Hoje é o vídeo 361 Faltam 4 dias A gente está chegando aí E eu quero convidar você... Cuidado, painho E eu quero te convidar A deixar nos comentários aí Qual a hora que você acha interessante É... Eu vou mudar os horários do vídeo Eles saem Pra quem está chegando Quem é novo Todo dia... Todo dia... Ai... Não ouviu É eu não sei falar, né? Não consigo falar não Continuou aí É... Todo dia o vídeo Ah, todo dia o vídeo está saindo Às 8 horas aqui em Portugal 4 horas no Brasil E o Michael quer saber É... Qual o horário que vocês preferem Se... Sair no Brasil Às 6 é isso ou não? Às 6 ou 7 Às 6 da noite no Brasil Ou às 7 da noite no Brasil Eu acho que eu vou sem falar agora Pronto Pronto Como... Como... 80 e tantos por cento Das pessoas que nos assistem São do Brasil É... Eu vou marcar pelo horário do Brasil Então eu quero saber Se você prefere às 6 ou às 7 Normalmente esse é o horário De intervalo da universidade Da escola Do trabalho Do trabalho Então eu acho que fica melhor Pra você Que nos assiste E... Opa Natália passou ali E pra gente que grava Sim Sim, sim É... Porque é impossível Tá vendo como é que eu faço Nesse horário pra gravar Quando eu preciso gravar um pouco Mais tarde tem que ser assim Porque eu não consigo Então deixa nos comentários aí Qual hora você prefere 6 ou 7 Ou se você prefere outro Se você acha o trabalho mais interessante Quem sabe de manhã De fazer um dia pro outro Pode ser também A gente se organiza Belezinha? Então é isso Esse foi o vlog de hoje Hoje esse foi mais um vídeo Da novela Portugal Diário Hoje é mais um vídeo de diário Mais um vlog Mais um entretenimento Mas também tem uma parte informativa Das finanças Não é? Então aqui Beziga com a língua Com a língua Você não para Um segundo Desce o pai quieto Nunca deixe de sonhar Mas deixa o like Se inscreva Se não é inscrito Ativa o sininho Comenta Curta, compartilha Fiquem todos com o meu Tenham todos um ótimo dia Até amanhã Tchauzinho 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 Único canal de Portugal Com vídeo todos os dias Portuguesa